Música Cansado de passar trabalho? A ManeBox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Bom, as queimadas, anos anteriores nós tivemos bastante trabalho com queimadas aí, queimadas em matos, incêndios florestais. Você sabe que esse ano está bem devagar, graças a Deus. Eu acho que o pessoal está mais conscientizado que não se deve jogar toco de cigarro, bituca de cigarro nos acostamentos secos. Não deve estar fazendo queimadas, assim, de terrenos, juntando ciscos e fazendo pequenas queimadas que pode se propagar esse incêndio do lado de um mato mais fechado. Então, esse ano está bem calmo e a única coisa que às vezes acontece com o Corpo de Bombeiros é que nem eu te falei. As pessoas, eles pegam e acabam fazendo um pequeno fogo ali para queimar seu lixo do terreno, suas folhas das árvores e acabam incomodando os vizinhos. Aí o que acontece? Os vizinhos não têm como reclamar para eles e não querem fazer algum B.O., alguma coisa na brigada, acabam ligando para o Corpo de Bombeiros que está dando um incêndio, que tem um fogo enorme. Aí o Corpo de Bombeiros acaba se locomovendo até esse possível sinistro chegar lá e um incêndio que dá para apagar com barro de água. Aí acaba se tornando um grande desgaste para o Corpo de Bombeiros, que é com o pessoal, que é com combustível, uma perda de tempo que de repente pode ir para um sinistro que realmente esteja precisando. Isso está acontecendo bastante.